Bom dia, meu povo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Nortinha. Gente, aqui tá chovendo hoje. Choveu muito, muito essa noite. Chuvas fortes. Aí agora deu uma trégua, mas ainda há pouco tava chovendo, aí parou. Daí agora tá assim, ó. Chove, para, chove, para. Mas tá tudo nublado, ó. Tudo nublado. Ó. Ai, um vento. E aqui, ó, tudo alagado, ó. Viu? Tudo alagado. Mas não tá frio. Tá calor. Não tá calorão, mas tá calor. Ó. Pessoal, vou falar pra vocês, ó, o grandão. Grandão se assedentou, ó. Ele tava solto aqui com nós, aí na virada do ano. Ele veio pra cá pra me cuidar dele, porque ele quebrou a perna, né? Ele ficou lá, né? Daí o filho mais, o caçula, que é o dono dele, foi viajar com o marido lá pro Chile. Todo mundo saiu de casa. O Andrés também foi junto pro Chile, o ano. Aí eles saíram pra cá pra me cuidar dele. O que aconteceu? Daí demos remédio, ó. Tá passando aquele azulão ali na pata dele, por causa das moscas. Aí a gente abriu o portão pra ir lá na rua ver os foguetes lá, as estrelinhas lá que a gente costa. Ele saiu. Gente, ele ficou que nem louco. Ele foi até, até, na esquina lá pro lado da praia. Aí voltou e passou por nós sem nenhum foguete. Desesperado. Ele tem muito medo de foguete. Aí ele se bandeou lá pro lado da faixa lá. Aí o carro atupelou ele, ele quebrou a outra pata e tirou esse tampão aqui da cabeça e machucou a orelha. Tava ruim de uma pata, agora fica a dor. Ele tem muito medo de foguete, tadinho. Né, grandão? Ó, tá aí, ó. Né? Né, bonitão? Agora não tá tão bonitão, né? Parece que foi na guerra. Hã? Hein? Tadinho. Aí tá aí pra gente cuidar ele. Ó, ele derruba tudo. Pode ter nada a partir do que ele puxa. A gente vai... Agora o marido tá pra chegar e vamos ver o que fazer com ele, porque eu tô sozinha com essa criança, só tô dando remédio pra ele, pra dor. Né? Fofo. Rex. Ele é bem carinhoso com a gente, com as crianças. Ai, com os outros, ele é bem brabo. Não é bonitão? Hum? Tadinho, tá aqui. Tadinho, 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 t